Bom, aí, aqui, eu sempre grampeio aqui, venho e ponho a data aqui, 17 de 1 de 2019. Nossa, meu, quanto 17 hoje, hein? 97 sementes, dia 17, que coisa. Bom, aí eu vou pegar o resto aqui. Bom, depois de tudo ajeitado, com data, tudo é só esperar a data de... De 7 a 10 dias, 7 a 10 dias, é mais ou menos isso daí, né? E aí vem aqui e manda uma agulha. Vou colocar aqui, nossa. Estão percebendo a boca do negócio aí, que é tudo improvisado, né? O cara que mora na roça, cara, no meio do mar, não dá pra você ir. Andar 40 quilômetros, vai comprar um regador. Você tem que fazer com o que ele achar na mão. E aí depois você descobre que o feito fica até melhor que o comprado. Aí agora aqui, é mais ou menos isso daí. Só esperar, vou emendar o vídeo com elas maiorzinhas. Pra ficar mais da hora. Tá, vai. Pra ficar mais da hora. Tchau, tchau.